Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamos que vamos galera aí do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês Mais um vídeo épico de GTA V, onde simplesmente eu estou aqui e vou fazer um bug de colocar 13 carros na garagem Até 13 carros, como vocês viram eu tenho duas bikes aqui, vou selecionar uma dessas bicicletas E aí você vai precisar de um amigo, certo galera? Lembrando que você vai poder colocar qualquer tipo de carro na vaga da sua bike ali Então pode ser super carro, carro simples, mas pra fazer o glitch você vai precisar de um carro da rua Como vocês viram aí, simplesmente está eu aqui e um brother ali Então vamos aqui, encosta aqui, pode sair do carro, tá vendo? Ele vai, quando a bike resolver parar, ele vai fazer o que? A única coisa que ele vai fazer, velho, é subir na minha bicicleta Então vem cá, sobe aqui na minha bike A gente já pegamos esse carro aqui da rua, certo? Eu estou evitando apenas o transtorno de buscar o carro, porque você vai ter que pegar um carro da rua Ele está na bike, a única coisa que ele vai ter que fazer é ficar ali Do jeito que ele está aqui em cima da bike e nada mais Simplesmente eu vou até a loja de Los Santos Custom e vou colocar rastreador neste carro Então espera só um minutinho, eu vou dar um cortezinho aqui no vídeo Se você estiver na porta de Los Santos, eu volto com vocês e é nóis Voltamos aqui galera, como vocês podem ver, eu estou aqui na porta da loja de Los Santos Custom Agora é a hora de eu colocar aqui seguro e rastreador nele, certo? Só isso, não precisa tonar, não precisa nada Apesar desse carro aqui, esse Ubermatch Oracle É um dos melhores carros para você fazer venda de carro depois Se você for fazer aqueles glitz de pegar carro na rua É um dos carros que valem mais, então eu vou colocar aqui rastreador, certo? Comparar o rastreador para esse veículo Paipungas está dizendo que eu vou perder um veículo pessoal Beleza Não tem problema nenhum E aqui cobertura total aqui Então vamos lá, certo? Fizemos isso, agora eu vou voltar até a porta da garagem Assim que eu estiver lá eu volto com vocês e é nóis Voltamos aqui galera, como você viu a bike a qual o Wellington estava simplesmente sumiu Ele estava aqui paradinho, aquela hora que perguntou se eu desejava trocar ela Era simplesmente a bike E a gente vai entrar aqui agora na garagem Vai dizer que esse veículo tem que ser transferido, armazenado pelo seu veículo atual E aí simplesmente você vai trocar por algum veículo aqui e vai transferir para outra garagem de boa O que você vai fazer aqui? Você vai escolher o carro a qual você quer trocar No caso eu vou colocar essa Adder aqui na vaga da bike Então eu vou colocar uma Adder, que eu tenho duas iguais na vaga da bike Quando vocês viram, este carro ficou no lugar da Adder e consequentemente a bike sumiu E agora nós vamos aqui no rack das bicicletas E vocês vão ver que eu já tenho mais um carro aqui Ao invés de sair com a bike, eu vou sair com a Adder dourada a qual eu acabei de fazer Então assim, você pode fazer mais duas vezes para você ter simplesmente 13 carros Você pode manter 11 carros, 12 carros, aí depende do seu critério Eu não vou fazer para o vídeo não ficar muito extenso, certo? Porque o vídeo já está grande para caramba Então é isso, se você gostou, deixe seu like Se você gostou mais ainda, favorite esse vídeo E não era inscrito do canal, gostou do que viu Simplesmente se inscreva Eu queria agradecer ao Wellington O Wellington é o brother que está ali me ajudando, mandando beijinho ali E para você entrar na sua vaga e não perder nenhum dos carros Você vai apertar aqui quando der essa mensagem Garagem cheia, um veículo dessa garagem deve ser transferida Você vai apertar X para confirmar Quando chegar no menu de interação A qual você trocaria Você vai apertar bola para sair E X e simplesmente o seu carro já está na vaga Então é isso, desde já, muito obrigado a todos Queria agradecer mais uma vez ao Wellington, certo? Valeu mesmo Wellington, queria agradecer a todos aí Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, um forte abraço Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas E fui!